Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela, longe meio ofuscada Sente o drama, o preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana, a vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama, da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e belas Madalena! Amor! Vem aqui, amor Que merda, eu tô te amando Mulher Vem aqui Tá ficando estressada De novo bebendo, José? Sim Você só sabe fazer isso, cara? Não vai pegar minha pinga Vai pegar nada Se você quiser, eu sempre pegue Não me estresse Não me estresse, digo eu Só sabe fazer isso? Vai pegar minha pinga Tu sabe beber, cara? Vai pegar minha pinga Eu trabalho assim Eu acredito que vocês tão brigando de novo Vem embora essa merda, sacada Vem embora Que hora que você fale? Não sei, eu vou ser dessa merda Se eu fosse você, eu falo em um mês Vem embora Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.